Nothing more for you Hoje venho aqui com muito carinho dizer o que Cuiabá representa pra mim. Cuiabá é o meu lugar. Tenho uma história de vida nessa cidade. Com oito anos de idade, já trabalhava nas ruas de Cuiabá. Já aprendi a bala peregrinando entre o cine tropical, o cine teatro, o cine bandeirante. Estudei na Escola Técnica Federal. A nossa querida ETF. Formei em Engenharia Elétrica e Matemática na Universidade Federal de Mato Grosso. Na Assembleia, nós estamos fazendo o melhor por Cuiabá. Estamos resolvendo os problemas seculares de Cuiabá, como a questão da regularização funiária. Estamos asfaltando 13 bairros de Cuiabá. Estamos fazendo asfalto até o Aguaçu e do Aguaçu até a Guia. Estamos fazendo asfalto pra chegar até a Ponte de Ferro e agora já autorizado e já contratado a Ponte de Ferro até Cospó do Ouro. A chegada da ferrovia, as agroindústrias que estão vindo pra Cuiabá, com certeza vai fazer Cuiabá orgulhar a todo o país e ser a grande capital do mundo do agronegócio. Tenho orgulho da alegria do nosso povo, da hospitalidade, do linguajar, da culinária, do rasqueado e da arte. São marcas que encantam e acolhem a todos nós por 305 anos. Por isso, eu só tenho que dizer, agradecer a Deus por ser cuiabano, por viver nessa terra. Parabéns, Cuiabá. Que Deus abençoe os cuiabanos.